Porque quando eu subi um palanque e disse que eu iria trabalhar pela saúde, eu continuo trabalhando pela saúde. Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui no hospital, onde os vereadores Francisco e o China vieram aqui adquirir alguma satisfação aqui com o secretário de saúde e o dono da UCIP da empresa para saber sobre a UTI imóvel que rege no contrato, que deveria estar aqui no hospital e não está. O vereador China, vocês vieram hoje aqui, qual o objetivo de você? Nosso objetivo é saber o que realmente está acontecendo com essa ambulância. Se está no contrato, eles estão recebendo, então a gente quer a ambulância. Ou se não, eles que devolvem o prejuízo para a nossa prefeitura. Ou é mentira? Ou é mentira? Ou é mentira? Vereador Francisco, é isso mesmo aí. Estamos aí para ver que lugar está parada essa ambulância, porque na nossa cidade não chegou até hoje. O objetivo nosso é saber, ter uma satisfação deles, eles vão ter que falar para a gente o que está acontecendo, porque a ambulância não está prestando serviço para a nossa comunidade. Ou é mentira? Ou é mentira? Ou é mentira? Doutor Rubens, boa tarde. Tudo bom, doutor? Tranquilo? Doutor, o hospital está sem ambulância. Vocês têm que conversar com o secretário, não sou o secretário. Mas doutor, e ambulância? UTI imóvel que vocês têm que ter no contrato? Conversa com o secretário. Sou jornalista. De bosta! Sou jornalista. De bosta! Grave isso! Você é um jornalista de bosta! Mas como conversar com o secretário? O secretário não conversa com a gente. O senhor é responsável pela firma que presta serviço aqui para o hospital. Tem que prestar serviço, tem que responder ao secretário de saúde. E para a população, que paga indiretamente e diretamente? Aí é o secretário que responde. Ô Zé, sai daí, volta, seu Lenin. Mas e a ambulância de vocês? Vai vir essa ambulância? A população pode... Já te falei, quem responde é o secretário. Essa aflição... Fala com ele aí, então, se ele escuta a gente aí. Ixi! Os caras são no secreto ali, meu irmão. Vem, e os caras já... Porque eu não tenho o que mentir, não tenho o rabo preso, não. Os caras não respondem a gente, não, hein? Olha a situação que está a saúde aqui. Se o doutor Rubens respondesse para a gente, por que a ambulância da terceirizada não se encontra no município, né? Mas quando a gente pergunta, parece que, meu... Os caras têm um medo de perguntas que eu nunca vi igual. Isso não é outro problema, isso é um problema do executivo. Ô doutor, você não quer falar sobre a ambulância? É verdade que essa ambulância já socorreu duas pessoas aqui, doutor? Essa ambulância já socorreu duas pessoas aqui, doutor? Ela é quase um disco voador, né? Porque poucas pessoas enxergam, vê. Hein, doutor? Ela abduza essas pessoas quando são socorridas? Hein, doutor? O senhor não quer falar, doutor Rubens? A população é de interesse público esse assunto. Hein, doutor? Essa ambulância já socorreu alguém aqui, doutor? Portanto, esse é o doutor Rubens, o dono da UCIPE, que recebe 360 mil reais mês aqui no hospital. E no contrato rege que ele tem que ter uma ambulância. Olha lá, vazou. Lógico, eu quero que você coloque mesmo. A imprensa tem que mostrar, não tem nada contra. É o direito de ter isso. E aí, vereador? Então, estive com o doutor Evandro e com o doutor Rubens, que são responsáveis pela UCIPE, né? E me disseram que a ambulância fica à disposição. É só ligar que a ambulância, em 20 minutos, chega no município. Eu questionei aonde ficava essa ambulância. Eles me disseram que fica na central deles, que é em Osasco. Em 20 minutos, essa ambulância está aqui, se caso precisar. Meu Deus da mãe, filmou mesmo. Ontem à noite, a gente precisou, não tinha ambulância. A outra está prendida no pátio de Araçá e Guama. Se a gente precisar dessa ambulância agora, como que ela vai estar aqui, vereador? Foi o que eu questionei, entendeu? Em 20 minutos, a ambulância está aqui, então? Foi o que me passaram, né? Eu não estou garantindo isso aí. Eu estou passando o que me passaram na reunião. Essa ambulância já socorreu duas pessoas aqui, doutor? Ela é quase um disco voador, né? Porque poucas pessoas enxergam, vêem, hein, doutor? O que assusta nessa chanchada é que antigamente as patranhas, as tramóias, eram mais respeitosas com a opinião pública. Hoje não há mais respeito, não digo pela verdade, mas não há mais respeito nem pela mentira. Mentira!